DJ Boy DJ Boy Passa a visão É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro Funqueiro na tua coração, é o mar de maloqueiro Se tiver palco, nós toma de assalto e faz girar os pacos DJ Boy que tá no beat, segura o rasteiro Êêêêêêêêê, mais ser o bala uma trave que hoje tem o Coringão na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se torpecer Tu que não tem necessidade, aí O fim é triste Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machuco Planejando o futuro, só focado no lucro Viax, daí, aí, zede, hoje é marcha no mundo Mas consciente até bem louco, eu me esquivei do vucubuco É muito moromano e malandragem Poucas vem com a minha cara, depois as ideias Outro gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopo Muito moromano e malandragem, mesmo é pouca Pega a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopo Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machuco É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro Fã queiro na tua coração é alma de maloqueiro Se tiver palco, nóis, toma de assalto e faz gina Tá os pacos de jayboy, que tá no bin, segura o rasteiro Rêêêêêê, baixeu no bolo, uma trave que hoje tem o coringão na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se entorpecer Tu, que não tem necessidade aí O filho é triste Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machuco Planejando o futuro, só focado no lucro Viax, daí, aí, zede, hoje é marcha no mundo Uma inconsciente até bem louca, eu me esquivei do Vucubu Que é muito humor humano e malandragem é poucas Vem com a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, só louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopa Muito humor humano e malandragem é poucas Vem com a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, só louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopa Felicidade e humildade, hoje eu tô bem, mas tu DJ Boy Gênio da lâmpada, hoje é nóis, só louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopa Vai crescer dentro da chuva Mais um pivete no farol, cê equilibrando pra viver só de bermuda Imagina se fosse você, pedindo ajuda Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter forte, sempre foi Deus, nunca foi sorte Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete Temos que nos manter de pé, mesmo com as surpresas da figanete